Música Que dá pra mim o bom de todo, olha a piranha que eu vou te falar Filha da puta parática, olha a piranha que eu vou te falar Filha da puta parática, olha a piranha que tu quer aceitar Filha da puta parática, olha a piranha que tu quer aceitar Que dá pra mim o bom de todo, olha a piranha que eu vou te falar Filha da puta parática, olha a piranha que eu vou te falar Filha da puta parática, olha a piranha que tu quer aceitar Imagina pra te catucando, pra te colocando, pra te penetrar Imagina pra te catucando, pra te colocando, pra te penetrar Nada puta, nada puta, para os calmeiros, olha a piroca que tu vai ser MT no beat né, MT no beat né Mas cê tô de nóis, mas cê tô de nóis, mas cê tô de nóis Mas cê tô de nóis Tá fudando o caralho, no baile tá me estigando, no baile tá me estigando Passando a bunda no pai, é bolando e embrazando Passando a bunda no pai, é bolando e embrazando Mostra da regia, age do momento, é o de MT Imagina pra te catucando, pra te colocando, pra te penetrar Imagina pra te catucando, pra te colocando, pra te penetrar Que dá pra mim, o bom de todo, olha a piranha que eu vou te falar Que dá pra mim, o bom de todo, olha a piranha que eu vou te falar Que dá pra mim, o bom de todo, olha a piranha que eu vou te falar Que dá pra mim, o bom de todo, olha a piranha que eu vou te falar Pra te machucar, pra te caducar, pra te colocar, pra te penetrar Já tá puta, já tá puta, parada de calma, hein? Quando é piranha, que tu resita MT no beat, né? MT no beat, né? Bacetor de novo Bacetor de novo Bacetor de novo Bacetor de novo